Os consumidores movimentam o comércio desde cedo para aproveitar as promoções da Black Friday. Em algumas lojas os descontos podem chegar até 80%, o que tem atraído muita gente. A Black Friday fez o João Reginaldo viajar mais de uma hora de Rio do Fogo para Natal só para comprar o produto que queria. O Air Fry estava R$ 249,00, está por R$ 179,00 na oferta. Aproveitei o preço que vinha de Rio do Fogo para comprar aqui. No comércio do Alecrim a movimentação era boa nesta última sexta-feira de novembro, que já virou uma data tradicional de compras no Brasil. Esse ano, com a pandemia, os lojistas fizeram algumas adaptações para alavancar as vendas. A gente fez a Black Friday de modo remoto para o cliente poder comprar na sua residência, para se sentir mais seguro. Ele vindo na loja, ele tem todos os cuidados, a feira de temperatura, álcool em gel, espalhado por toda a loja, nos setores principais. Aqui as ofertas dos chamados eletropesados foram as que chamaram mais atenção. Temos ofertas até 80% de desconto no setor de imagem, no setor de eletropesado, no setor de telefonia. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é que o consumidor gaste em média R$ 600,00 nesta Black Friday. E pesquisar tem sido muito importante para achar os melhores preços. A gente tem que pesquisar, né? Quanto mais pesquisa, melhor ficam as coisas. Depois que a gente pesquisou, acabei achando o melhor preço e ficou mais fácil de encontrar as coisas. Consegui encontrar aqui um aspirador de pó, também tem uns ventiladores, achei bem nos preços, é bem bacana. O micro-ondas. Já vi, eu vou levar ele. Desconto que você esperava? Tá, tá ótimo. As ofertas na Black Friday seduzem muitos os clientes. Essa loja aqui, por exemplo, tem descontos de até 80%. Mas os especialistas alertam. Os consumidores não precisam aproveitar todas as promoções. E sim, aquelas que eles precisam mais e podem caber dentro do bolso. O cliente deve, principalmente, verificar a realidade que ele tem em relação à parte financeira. Também deve pontuar ali aqueles bens ou serviços que ele está precisando no momento. A partir daí, evita-se gastos superfluos e, consequentemente, evita a quebra do orçamento. É importante fazer pesquisas de mercado em busca dos melhores descontos.